Agradecer primeiramente a Deus, muito obrigado meu Deus por ter me concedido esse mandato. Assim, queria cumprimentar a mesa na pessoa do meu amigo, colega vereador, presidente da Câmara Trequinha. E assim estender o cumprimento ao nosso prefeito, doutor Marcelo. Assim, queria cumprimentar todo o secretariado na pessoa de Penélope, cumprimentar todas as autoridades, os prefeitos aqui presentes. Mas, não lembrar da nossa história é fugir do nosso presente. Então, quando eu conheci esse rapaz, esse cidadão que a gente vai homenagear hoje, a gente não sabia a história dele, mas ele tem a humildade de falar a história. É um cidadão que nasceu em Nanuki, trabalhou em serviços gerais, ajudante nos Estados Unidos, empreendedor, retornando para o nosso país de origem, foi prefeito por dois mandatos em Lagedão, e é um grande empreendedor dentro da nossa cidade. Porque lembrar de você, Betão, é lembrar da minha comunidade, que muitas das vezes ficou esquecida naquele canto, que é o Jerusalém conhecido como a Rua Torta. Que aonde você, empreendedor, teve a sua visão de empreender o condomínio balinheiro, eu já andei ali brincando, buscando lenha para minha mãe cozinhar o alimento para a gente. E você, numa visão diferente, um lugar, onde eu, o vereador Juscelio, enquanto o vereador Clemes, a gente só era visto naquele lugar com a violência. Os dados, as estatísticas, é quem nascia na Rua Torta e no Jerusalém ia virar marando. Que não ia chegar a lugar nenhum. Mas eu, com muita dignidade, que a minha família, meus esposos, meus filhos estão aqui, com muita garra a minha mãe, fez que a gente enxergasse um horizonte diferente. Eu já vendi brasinha, eu já vendi salgado, eu já trabalhei na roça, mas eu nunca desisti de representar aquela comunidade. E hoje estou, vereador, e quero deixar um legrado na minha comunidade, que graças ao nosso prefeito doutor Marcelo, vai ficar. E você faz parte dessa história, Betão. Então, nada mais justo, eu deixar esse legrado de hoje você poder ser um cidadão texerense, uma pessoa que empreende muito através da Pajé Empreendimento, dentro da nossa cidade. Além de ser um ex-prefeito, você também esperta sonho dentro da comunidade, porque quando o Residencial Castelinho 1 e 2 foi entregue, disse que ali só ia marar pessoas ruins. E você fez o maior empreendimento dentro do nosso reduto. Então você é aquele cidadão de visão. E um detalhe, uma humildade imensa. Que Deus te abençoe. E uma salva de palmas, meu anodeado. Humberto Corfeio Cortez. Vem para cá, Betão, receber essa humildade digna. Obrigado. 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 Obrigado.